O Ministério do Turismo lançou o edital de seleção para o Prêmio Nacional de Turismo 2018. A premiação tem por objetivo identificar, reconhecer, premiar e disseminar iniciativas, práticas inovadoras e casos de sucesso relacionados aos setores público e privado e ao terceiro setor do turismo brasileiro. Além de projetos, serão condecorados também profissionais que tenham atuado de maneira criativa, inovadora e proativa em prol do desenvolvimento do turismo no país. A cerimônia de divulgação dos vencedores será realizada em dezembro, no Rio de Janeiro. As propostas deverão ser apresentadas até o dia 15 de novembro de 2018 pelo e-mail produtos-turismo.gov.br. O resultado preliminar da etapa de habilitação será divulgada no site do Ministério do Turismo. Mais informações em portal amm.org.br.